A tensão continuou no Níger depois que a junta militar golpista acusou a comunidade econômica dos estados da África Ocidental de planejar uma guerra contra o país, enquanto o bloco regional voltou a convocar uma reunião após o término do ultimato que deu aos golpistas com a ameaça de ação militar. A comunidade africana convocou para esta segunda-feira uma reunião extraordinária em Abuja, na Nigéria, dos chefes de estado do bloco após o término na última meia-noite do ultimato dado à junta nigerina para restabelecer a ordem constitucional. Por sua vez, a junta do Níger reforçou ontem o dispositivo militar e de segurança do país e fechou o seu espaço aéreo e assegurou que qualquer violação da medida de fechamento da fronteira aérea terá uma resposta enérgica e instantânea. Os líderes golpistas que anunciaram a retirada dos embaixadores do Níger na França e Estados Unidos, Nigéria e Togo acusaram na semana passada a Paris de querer intervir militarmente no país africano para libertar o presidente deposto Mohamed Bazoum, que se encontra preso no Palácio Presidencial desde 26 de julho, dia em que foi realizado o golpe militar. Uma fonte da presidência da junta nigerina disse à agência F que os golpistas não têm intenção de renunciar, dado o grande apoio popular à sua ação. Nos últimos dias, ocorreram diferentes manifestações pró-golpe em Niamei e em outras localidades do país.